Você sabia que Monteiro Lobato foi convidado a ser o presidente da Semana de 22 e não aceitou? Pois é, ele era um crítico ferrenho à arte moderna. Ele dizia que era uma coisa muito feia, mal acabada, distorcida, que não era obra de arte, que não era legal. E ele foi convidado para participar da Semana de Arte Moderna, inclusive para ser o presidente do evento. Disse que não, se fosse a Semana da Arte Brasileira, ele participaria, mas esse circo de horrores ele não quis. Inclusive, cinco anos antes, em 1917, quando Anitta Malfatti fez uma exposição expressionista, ele acabou com a exposição no texto Paranoia ou Mistificação. E a partir daí, ele nunca mais deixou de falar mal da arte moderna. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais.